Quem foi que criou o Bolsa Família? Não foi o Lula, né? Não, não. Calma, quem implementou, você está dizendo. O Lula reuniu vários programas sociais, isso eu mesmo escrevi, né? Vários programas sociais e deu o nome de Bolsa Família. Mas quem criou o Cadastro Único e unificou esses benefícios foi ele. O Bolsa Família virou, se identificou com o Lula. O salário mínimo cresceu em termos reais a partir dos oito anos do governo Fernando Henrique. A partir do terceiro ano do governo Fernando Henrique, você teve crescimento do salário real todos os anos. E no governo Lula você teve crescimento do salário real todos os anos. Aliás, a grande política redistributiva, atenção, senhores economistas, e vocês sabem disso, pode chamar qualquer um aqui, mas aí eu quero debater e falar que não. A grande política redistributiva do Brasil se chama salário mínimo, durante um bom tempo. E até chegou o momento que ele chegou a ser inflacionário, porque exageraram um pouco do ponto de vista econométrico.